Edine Transportes Contrata Motoristas Carreteiros no Rio Grande do Sul Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Geraldo Costa, o nosso canal de divulgação de vagas de empregos Desde já peço a todos que se inscrevam no canal, clicando aqui embaixo no botão inscrever-se Peço que clique no joinha para que os nossos vídeos e o canal cheguem no maior número de pessoas possível E não se esqueçam também de ativar o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento O objetivo do nosso canal é ajudar o maior número de pessoas possível a conquistarem uma vaga no mercado de trabalho Ou a retornarem para o mesmo Vamos a mais algumas divulgações de vagas para motoristas Edine Transportes Contrata Motoristas Carreteiros no Rio Grande do Sul A empresa Edine Transportes, com mais de 30 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas E sede na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul Acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas carreteiros para sua sede em Agudo, no Rio Grande do Sul A empresa pede carteira nacional de habilitação na categoria E Experiência com bitrens e rodotrens Disponibilidade para viagens longas E residir na região central do estado Os candidatos interessados devem enviar os seus currículos para a empresa por e-mail Pelo endereço currículos, arrobaedine.com.br Ou através do WhatsApp número DDD55997351585 Destacando no assunto vaga motorista carreteiro A Bauer Express, fundada em 2001 em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina Acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas, truque e carreteiros para cidades de Chapecó e Curitibanos, no estado do Paraná A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação nas categorias D ou E Ensino médio completo Experiência comprovada E residir em Chapecó, Santa Catarina Os interessados devem enviar os seus currículos para a empresa pelo site Da qual deixaremos o link aqui embaixo na descrição do vídeo Fadel Transportes tem vagas para motoristas no Rio de Janeiro A empresa Fadel Transportes, fundada em 2001 Fundada em 2001 E com sede em Tatuí, São Paulo Acaba de anunciar pelas redes sociais A abertura de vagas para motoristas de distribuição e carreteiros para o bairro de Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação nas categorias D ou E Ensino médio completo Experiência comprovada em carteira E disponibilidade de horários Os candidatos interessados deverão enviar os seus currículos para a empresa através do site FadelTransportes.com.br Até o dia 31 de outubro Real Guindastes Está também contratando motorista carreteiro em Minas Gerais A Real Guindastes Empresa fundada há mais de 30 anos em Nova Lima, Minas Gerais Acaba de anunciar abertura de vaga para motorista de caminhão e carreteiro em Tabirito e Ouro Branco, no estado de Minas Gerais A empresa pede carteira nacional de habilitação nas categorias D ou E Ensino fundamental completo Experiência comprovada em carteira e residência no estado de Minas Gerais Os interessados deverão enviar os seus currículos pelo site da empresa no endereço realguindastes.com Ou enviar currículo para o e-mail currículos.realguindastes.com Destacando no assunto a vaga pretendida motorista pesado Ouro Branco ou motorista pesado Itabirito Reiterlog Contrata Mulheres motoristas carreteiras em São Paulo A Reiterlog A Reiterlog Empresa referência no segmento de transportes refrigerados e logística compartilhada de Nova Santa Rita no Rio Grande do Sul Acaba de divulgar a abertura de vagas para mulheres motoristas carreteiras Para cidades de Americana ou Suzano no estado de São Paulo A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E Ensino fundamental completo Curso do MOP E experiência comprovada na função Os interessados podem se candidatar através do site www.reiterlog.cretos.cc Repetindo www.reiterlog.cretos.cc Ou pelo e-mail que é Vagas.reiterlog.com Pelo WhatsApp DDD19991184772 Destacando Vaga Mulher Motorista Carreteira Grupo Gelog É a próxima empresa que está contratando motorista truck e carreteiros em Santos, São Paulo O Grupo Gelog Fundado em 2002 de Santos, São Paulo Acaba de anunciar a abertura de processo seletivo para motoristas truck e carreteiros As vagas são para a cidade de Santos, no estado de São Paulo As vagas são para a cidade de Santos, no estado de São Paulo A empresa precisa de motoristas que tenham Carteira Nacional de Habilitação na categoria E Curso do MOP atualizado Ensino fundamental completo Experiência comprovada E que residam na Baixada Santista Os interessados devem enviar os seus currículos para a empresa através do site Grupo Gelog.com.br Barra pessoas Barra trabalho Traço conosco Vamos seguindo com várias vagas para motoristas Usina Cevaza Contrata motorista truck e carreteiro em São Paulo Vamos à matéria A usina Cevaza Fundada em 1994 em patrocínio paulista São Paulo Acaba de anunciar a abertura de vagas para motoristas de caminhão transbordo Canavieiro, caçamba e pipa As vagas são para cidades de patrocínio paulista Itirapuã, Franca, Restinga, São José da Bela Vista e Cristais Paulista, no estado de São Paulo As vagas também são destinadas para candidatos PCDs A empresa pede carteira nacional de habilitação nas categorias DOE Ensino fundamental completo e experiência de um ano Os interessados devem se candidatar às vagas por e-mail pelo endereço Recruta Arroba cevaza.com.br Destacando no campo o assunto Vaga motorista Falei alto agora Céu Azul Transportes Contrata motoristas carreteiros em São Paulo, capital A empresa Céu Azul Transportes Fundada na década de 1990 em São Paulo Acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas carreteiros para a cidade de São Paulo A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E Experiência comprovada Disponibilidade para viagens longas e residências São Paulo, capital e região Os interessados podem enviar currículos para a empresa através do e-mail Recrutamento Arroba ceuazultransportes.com Ou através do whatsapp número DDD 11 964 424774 Ou DDD 11 985 926137 Destacando no assunto Vaga motorista Carreteiro GH Transportes e Logística Está contratando motoristas carreteiros A empresa GH Transportes e Logística Fundada em 2005 na cidade de Itajaí, Santa Catarina Acaba de anunciar abertura de três vagas para motoristas carreteiros Que residam em Curitiba Ou melhor, que residem em Curitiba No estado de Santa Catarina A empresa precisa de motoristas com Carteira Nacional de Habilitação na categoria E Curso do MOP Experiência comprovada Mas não informa o período dessa experiência Os interessados Devem enviar currículos para a empresa Por o whatsapp número DDD 47 992204260 Ou através do e-mail que é Banas.psicologa Arroba gmail.com Destacando no título A vaga pretendida Vaga motorista carreteiro Mais uma empresa Transportes Grau Também contrata motoristas carreteiros A nível Mercosul A empresa Transportes Grau Fundada em 1966 em Caxambu do Sul, Santa Catarina Acaba de anunciar a contratação de motoristas carreteiros Para viagens nacionais e Mercosul Para a cidade de Itupeva No estado de São Paulo Ou para a cidade de Chapecó Em Santa Catarina A empresa está contratando profissionais Com carteira nacional de habilitação Na categoria E Curso do MOP Experiência comprovada na função E disponibilidade para viagens Rota Mercosul Os candidatos interessados Podem enviar os seus currículos Através do e-mail que é Vagas.transportesgrau.com.br Ou pelo WhatsApp número DDD 49991813103 Destacando no assunto A vaga pretendida Vaga motorista carreteiro Itupeva, São Paulo Ou vaga motorista carreteiro Chapecó Ou ainda pessoalmente Na matriz em Chapecó, Santa Catarina Que é Avenida São Pedro Número 2850 Bairro Engenho Brown E na filial Itupeva, São Paulo Que é na rua Lino Peixoto Amorim Número 661 Número 661 Bairro Paineiras Em Itupeva, São Paulo Carvalima Transportes Está contratando motoristas No Mato Grosso do Sul A empresa Carvalima Transportes Fundada em 1989 Em Cuiabá, Mato Grosso Anunciou que está com vagas abertas Para motoristas carreteiros interestaduais Para a cidade de Cacilândia E para motorista entregador truck Para a cidade de Dourados No estado do Mato Grosso do Sul A empresa precisa de motoristas profissionais Com carteira nacional de habilitação Nas categorias DOE Ensino fundamental completo E experiência comprovada Para... Vou fazer o seguinte Para motorista entregador truck Para Dourados No Mato Grosso do Sul Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Escrito Motorista entregador truck Dourados Mato Grosso do Sul E vou deixar o link à frente E para motorista carreteiro Inter Para Cacilândia No Mato Grosso do Sul Na frente Eu colocarei o link também Beleza? Então é isso Senhoras e senhores A última empresa Com vagas para motoristas É a ALS Transportes Que contrata novos motoristas carreteiros Em Itajaí, Santa Catarina A empresa ALS Transportes Fundada Na cidade de Itajaí No estado de Santa Catarina Anunciou através de suas redes sociais A contratação de motoristas carreteiros LS ou Rodotrem Para a cidade de Itajaí, Santa Catarina A empresa pede Carteira nacional de habilitação Na categoria E Experiência comprovada E residir em Itajaí, Santa Catarina Os candidatos interessados Podem enviar os seus currículos Para endereço Banco de talentos Arroba Transportes AlS Ponto com Ponto BR Repetindo Banco de talentos Arroba Transportes AlS Ponto com Ponto BR Destacando no assunto A vaga pretendida Vaga motorista Rodotrem Ou Vaga motorista LS S ALS Transportes Contrata novos motoristas carreteiros Para Itajaí, Santa Catarina Então essas foram as divulgações Para motoristas Peço a todos Que divulguem os vídeos E o nosso canal Com Um amigo Uma amiga Um familiar Uma familiar Um conhecido Uma conhecida Que vocês saibam Que estão desempregados E a procura de uma oportunidade No mercado de trabalho Ou que esteja interessados A retornarem para o mesmo Pois o nosso canal Divulga as vagas Em todas as áreas Como Motoristas Vagas Nas áreas de petróleo e gás Vagas Onshore Offshore Vagas para brasileiros Em outros países Bem como Vagas Em cursos Profissionalizantes Beleza? Então é isso Um forte abraço a todos Boa sorte no processo seletivo Até a próxima Ad sumus